Na disciplina do Moodle, comecem por ativar o modo de edição. De seguida, clique em Adicionar uma atividade ao recurso e selecione a opção Conteúdo interativo. Clique em Adicionar. Nesta área, surgirá a tipologia de atividades do H5P. Vamos começar por uma pergunta de verdadeira ou falso. No título, deve adicionar um nome da pergunta ou um número. Vamos adicionar uma imagem à nossa pergunta e para isso vamos clicar onde diz Mídia e escolher a tipologia. Imagem. Adicionamos a imagem. E um texto alternativo à mesma. Adicionamos a pergunta. E indicamos se esta é verdadeira ou falsa. Gravamos as alterações e regressamos ao curso. Por fim, verificamos se a pergunta está operacional. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto